E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês um efeito bem legal que é a tipografia, uma imagem dentro de texto mesclando com a imagem de fora. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, aqui no CorelDRAW eu vou clicar aqui em novo documento. Aqui no novo documento eu vou colocar no tamanho, clico aqui na setinha e escolho o A3. Aqui vai estar milímetros, eu vou clicar na setinha e escolher centímetros. Modo de cores primárias, eu vou colocar RGB, mas caso você queira fazer impressão, você coloca CMYK. Resolução de renderização, vou deixar 300dp e vou dar um OK. Ele vai criar uma folha aqui para a gente do tamanho A3. Vou clicar com o botão direito, importar e vou importar a imagem que a gente vai trabalhar aqui. No caso, eu vou importar a imagem aqui do Elvis, vou clicar aqui em importar. O mouse vai virar essa régua, eu vou clicar, configurar o clique e arrastar para ele abrir aqui na folha. Lembrando galera, que você precisa ter uma imagem com uma qualidade aceitável para que você possa fazer o efeito bem legal. Abri minha imagem. Eu vou aqui no bloco de notas e separei aqui uma frase bem legal. Deixa eu só dar um Enter aqui. E você vai editar a sua frase dessa forma. Você coloca a frase que você quiser. Então, feita essa formatação, vou clicar, segurar o clique e arrastar. Vou clicar com o botão direito, copiar. Vou minimizar aqui. Agora eu venho na ferramenta texto, aqui no CorelDRAW. Vou clicar em qualquer lugar aqui da tela. E agora eu vou apertar CTRL V para ele abrir aqui o texto. Vou dar um zoom aqui com a bolinha do mouse, só para você ver aqui. Peguei a ferramenta seleção. Vai estar selecionado o texto. Vou aqui na pré-definições do texto. Cliquei aqui. E vou colocar uma fonte mais larga. Eu vou colocar essa AutoRum aqui. E agora eu vou clicar e aumentar esse texto. Colocar mais ou menos aqui no tamanho da foto. Com o texto selecionado, vou apertar CTRL K. Ele separou, olha só. As linhas estão separadas. Se eu clicar, eu vou selecionar somente uma e a outra. Beleza? Agora eu venho na régua aqui do CorelDRAW. Vou clicar aqui na régua e arrastar até o meio da imagem. Bem aqui. Arrastei no meio da imagem. Por que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou editar aqui o texto. Pegar aqui o texto. Poucas coisas. Vou colocar mais ou menos aqui. Agora eu vou colocar esse desperta um tanto. Vou colocar mais ou menos aqui. Vou dar um zoom só para a gente ver aqui como está ficando. Olha só. Estou colocando de acordo com a linha da régua. Vou dar dois cliques aqui em despertão. Vou dar um enter. Vou clicar aqui e tirar esse espaço. E vou fazer o seguinte. Vou pegar a ferramenta seleção. E vou apertar CTRL K nesse texto também. E aqui eu vou aumentar mais esse nome desperta. Esse tanto aqui eu vou aumentar também. Colocar um pouco maior. O lado. Vou clicar. E a gente vai montando a nossa frase aqui no CorelDRAW. Beleza? Então vou aumentar aqui mais esse texto. Isso aqui das pessoas eu vou colocando aqui. Aqui também. Deixa eu só colocar aqui. E a gente vai montando aqui o nosso texto. Olha só. Esse texto aqui. Ele está maior. Então eu vou clicar e diminuir ele. Essa palavra aqui. Aconselho de você pegar uma frase. Que quando você começar a montar ela aqui no seu. Na sua imagem. Pegue. Completamente aí. A imagem. Tá bom? Então olha só. Vou pegar agora o sucesso. Colocar aqui também. Vou aumentar ele mais. Até que ele pegue aqui. Pronto. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui fora. Para tirar a seleção de tudo. Com a ferramenta seleção. Eu vou clicar e selecionar todo o texto. Com o botão direito. Eu vou clicar em cima dele. Em cima do texto. Passei o mouse aqui. Cliquei com o botão direito. Agrupar. Ou você aperta a tecla de atalho. Ctrl G. Cliquei na imagem agora. E com a imagem selecionada. Eu vou apertar a tecla mais. Ou Ctrl C, Ctrl V. Ele vai copiar e colar. Essa imagem aqui. Beleza? Com ela selecionada. Vou aqui em objeto. Power Clip. Colocar dentro do recipiente. Vou clicar uma vez. O mouse vai virar essa setinha preta. E essa setinha preta. Eu vou clicar onde eu quero colocar a imagem. No caso vai ser dentro do texto. Então olha só. Aqui em cima da letra O. Eu vou clicar uma vez. Pronto. A imagem está dentro do texto. Se eu der um zoom com a banha do mouse para cima. Eu percebo que está aqui. No Power Clip. Agora eu vou clicar na imagem novamente. Para selecionar a imagem que está completa. Vem na ferramenta Forma. E quando eu ativo essa ferramenta. Ela fica com esses pontilhados aqui. A linha azul e branco. E aqui eu vou clicar. Segurar o clique e arrastar. Para selecionar esses dois pontos aqui do outro lado da imagem. Como é que eu sei que selecionou? Vai ficar esse ponto azul. E esse aqui em azul também. Então eu vou clicar em um dos pontos. E arrastar aqui para cima da régua. Da linha da régua. Pronto. Cliquei. Peguei a ferramenta de seleção. Cliquei aqui fora. E olha só o efeito que deu. Vou clicar na linha de contorno aqui da régua. Vai ficar em vermelho. E vou apertar Delete. Se eu der um zoom aqui. Vou apertar F4 uma vez. Ele vai centralizar a arte para a gente. E olha só como está aqui a nossa imagem. Eu posso colocar um fundo preto aqui nessa imagem. Fica mais legal. Pego a ferramenta retângulo. Vou dar dois cliques rápido nela. Para criar um retângulo aqui. Peguei a ferramenta seleção. Vou clicar nas extremidades aqui. E arrastar até que fique aqui. Bem aqui. E aqui em cima. Vou arrastar um pouco mais para baixo também. Aqui vou arrastar para tirar dedo de trás. E o retângulo vai estar selecionado. E eu posso pintar da cor que eu quiser. Vou colocar aqui um cinza. Ou um preto. Pronto. Ficou legal. Caso você queira salvar isso aqui já está legal. Uma estampa bem legal. E agora. Como é que eu faço para editar. Se eu quiser modificar essa imagem de dentro. Cliquei no texto. E assim que eu clico no texto. Aparecem essas opções aqui embaixo. Editar PowerClip. Selecionar conteúdo do PowerClip. Extrair o conteúdo. E bloquear o conteúdo. Vou clicar nesse primeiro aqui. Editar PowerClip. Apareceu a imagem que está dentro do PowerClip. Vou clicar nela. E aqui você vai aqui em Bitmap. Converter em Bitmap. Eu vou deixar aqui em resolução 300 dpi. O modo de cor vai estar aqui cores RGB. Eu posso clicar na setinha. E escolher aqui digamos. Tons de cinza. 8 bits. Selecionei ela. Vou deixar marcadas essas duas opções aqui embaixo. Suavização desarrilhada. E fundo transparente. E vou dar um ok. Ele vai deixar a imagem preto e branco. E aqui após isso. Vamos clicar nesse quadradinho com esse Vzinho verde. Finalizar a edição do PowerClip. Cliquei aqui fora. E olha só o efeito que deu no texto. Eu posso colocar um traçado nesse texto. Vai ficar mais legível ainda. Cliquei no texto. Vou clicar com o botão direito na cor branca. Aqui ó. Cliquei com o botão direito na paleta de cores com a cor branca. E ele vai criar um traçado. Como é que eu aumento esse traçado? Se eu quiser aumentar. Eu aperto a tecla F12. Do meu teclado. Vai aparecer as configurações aqui. E aqui largura está espessura mínima. Eu vou clicar na setinha. E escolher 0,2 milímetros. Vou dar um ok. E ele vai aumentar aqui. Caso o seu não aumente. Você aperta F12 novamente. Vai aí em largura. Escolhe outra dimensão aqui. Vou colocar 0,75 milímetros. Vou dar um ok. E aqui ele já deixou uma largura bem legal. Deixa eu só apertar CTRL Z que eu errei aqui. Cliquei aqui fora. E olha só o efeito que deu no texto. Vou apertar F4. E aqui está a sua imagem com o efeito tipografia. Com imagem dentro do texto. Mesclando com a imagem. Beleza? Bom galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda muito. Valeu!